Música Se tem acne, manchas no rosto ou pele envelhecida, esta é uma boa e grátis forma de reparar a pele. Saiba como fazer esta máscara em casa. Se tem acne, manchas no rosto ou pele envelhecida, esta é uma boa e grátis forma de reparar a pele. Saiba como fazer esta máscara em casa. Precisa apenas de bicarbonato de sódio, vinagre de maçã, mel e limão. A máscara de bicarbonato de sódio é totalmente natural e pode ser feita em casa, em menos de nada. Além do mais, não precisa de gastar os habituais e milagrosos rios de dinheiro em produtos de beleza. Esta máscara, lembramos, é feita em casa, com ingredientes que temos sempre à mão. A máscara de bicarbonato de sódio é particularmente eficaz em peles mistas ou oleosas. É extraordinária para eliminar pontos negros, remover manchas do rosto e, até, acabar com cravos. Além disso, melhora e, em certos casos, elimina a acne, deixa a pele hidratada e limpa os poros obstruídos com células mortas e gordura. Música